Um, dois, três, tá-tá E manda boa Tereguete, tá-tá É pra galera, hein? Tá-tá E manda boa Ok Aumenta a radiola, dilema, problema Fui ficar do lado de fora, quem sabe dança Não sabe, bate palma, manda embora Por o cubaca que em você mora Vingança não vai te ajudar Balança, pula fora, você faz as escolhas Seu chão não é repleto de trevo, de quatro folhas Sai da bolha, escuta o que diz a voz Revanche não servirá Não vou me vingar No, 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 no Tide, põe o som na caixa E manda a boa vibração pra galera Não vou me vingar Não, no, 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 no Tide, põe o som na caixa E manda a boa vibração pra galera Porque você tá na gaiola Feito com passarinho esperando o elogio Cair do céu Você precisa avançar Deixa o olho grande pra lá Salve-se pra não cair Não vale a pena chorar Eu quero acreditar na inocência Na bíblia ou na ciência A gente se amando Usando da violência Vejo, sai desse barco pra não afundar Revanche não servirá Não vou me vingar No, 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 no Tide, põe o som na caixa E manda a boa vibração pra galera Não vou me vingar No, 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 no Tide, põe o som na caixa E manda a boa vibração pra galera Quem cutuca, futuca, procura Acaba encontrando, eu achei De maneira certeira, ligeira Na felicidade embarquei E a regra da vida Saber perdoar Poder brilhar Vingança Vingança não vai te ajudar Não vou me vingar No, 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 no Tide, põe o som na caixa E manda a boa vibração pra galera Não vou me vingar No, 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 no Tide, põe o som na caixa E manda a boa vibração pra galera E manda a boa vibração pra galera Réveil matin, on avait trouvé Une petite pousada hier Qui était pas mal du tout Tide, põe o som na caixa E então estamos ao lado de Ia do Bojiru, em Itareva, e vamos fazer a caminho para a Préa. Já se quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada, no paredão vai jogando a raba, eu cheguei no piseiro, vai, tô, já para a dica, já se quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada, no paredão ela vai jogando a raba, vou chegar pertinho dela, vou mandar dela sentada, vou olhar para a rabada dessa safada. Olha o suí, alô Tchoki, olha então pegação, pegação, vai. Vamos, mu? É, não vou virar. É meu pão, tchê, 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 é meu pão, tchê. É meu pão, tchê, é meu pão, tchê, é meu pão, tchê, é meu pão, tchê. Olha para a rabada dessa safada. De olhar para mim, assim se começava até o fim, tchê, é meu pão, 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 tchê. É meu pão, tchê, é meu pão, tchê, é meu pão. É meu pão, tchê, é meu pão. Se o homem não tiver nenhuma dessas virtudes, saia de perto e tome uma atitude. Porque o verdadeiro homem, ele te ama, te ama, te trata, te trata com carinho, com respeito e amor. E vai te dar por toda a vida grandes felicidades, serão felizes. Esse é o homem de verdade, pois é. Homens, gosto de todo, dos moreno, dos mulato, dos branquinho, dos loirinho, dos loirinho e dos crioulos. Só tem que ser homem. Tem homem gordo, homem baixo, homem gordo, homem grato, safado, careca, cabeludo, viado, ousado. Tem muito, tem muito, tem muito, tem muito homem. Pois é, tem muito homem. Todo homem que se preza tem que impor respeito, saber ouvir falar, escutar, ter dinheiro, celular, ser bom de cama e te respeitar. E se o homem não tiver nenhuma dessas virtudes, saia de perto e tome uma atitude. Porque o verdadeiro homem, ele te ama, te ama, te trata, te trata com carinho, com respeito e amor. E vai te dar por toda a vida grandes felicidades, serão felizes. Esse é o homem de verdade, esse é o homem de verdade. Pois é, é esse, é esse. Esse é o homem de verdade. Pois é. Tem muito homem pelas ruas, nos bares, à noite, de madrugada. É, eu gosto de todos. Tem muito, tem muito, tem muito, tem muito, tem muito, tem muito homem.